A Universidade de Marília firmou uma parceria com uma faculdade angolana. A Unimar tem buscado incentivar e fomentar relações com todos os países, especificamente agora com os países lusófonos, que são aqueles que falam português, e uma parceria também com a Cplp, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E essa instituição angolana específica, que se chama Escola Superior Pedagógica do BIE, nós iremos realizar uma cooperação na área de Educação Física e Pedagogia. É interessante, a Universidade é tão grande, tão grande, que ficamos tão entusiasmados. Tem grandes profissionais que trabalham seriamente para o povo brasileiro, e acredito que a experiência desse esquadro que a Universidade tem, vai nos ajudar, de certa maneira, também a alavancar a nossa instituição, que é a Escola Superior Pedagógica do BIE. Acredito que do que nós recebemos daqui da direção da Universidade, agora vamos sair da teoria para a prática. Acredito que no futuro próximo as coisas começam a se materializar. Uma honra receber nossos amigos, que desde já já considero-os como parceiros da Universidade de Marília. Nesse primeiro, a visita de cortesia, já saíram muitas parcerias, muitas possibilidades de trabalho, e dizer que a Universidade de Marília está de portas abertas para receber essa comunidade, para a gente trocar experiências. A questão da mobilidade internacional tende cada vez mais a ser um importante elo, na verdade, da Universidade de Marília. Então, estamos muito contentes, mas o principal passo é dizer que a Universidade de Marília já inicia, de fato, as tratativas e as atividades com a comitiva. Tais Pomp para o Drapes Unimar.